Olá, segundo ano! How are you? Hoje, na nossa English Class, a gente tem uma novidade. Let's talk about sounds. Nós vamos falar sobre os sons. Olha só que legal! Cada letrinha que a gente pronuncia tem um som diferente. A junção, a união desses sons é que formam uma palavra, é que formam uma word. Então, é como se cada word, cada palavra fosse uma música, pois ela é a união de sons das letrinhas. É importante... Ai, deixa eu tirar meu rostinho daqui para quem quiser ler o slide. Pronto! É importante que a gente saiba o som das letrinhas ou da combinação das letrinhas para que a gente pronuncie corretamente cada palavrinha. So, sound on! Ligue o som, aumente o som e a gente vai viajar no mundo dos sons hoje. A gente vai aprender o TH sound. Na verdade, vocês já sabem. É que a gente vai reconhecer esse som em algumas letrinhas e a diferença dele. Olha só! TI é a letra T. H é a letra H. Quando eles estão juntos, eles formam uma combinação de som que não existe na língua portuguesa. Então, vamos aprender? O TH, o TH, pode ter dois tipos de som. O unvoiced, o som surdo. Como assim surdo? Surdo é aquele som que não faz vibrar a garganta. Por isso que ele é representado por uma linha reta. Porque nossa corda vocal fica retinha, não vibra. Quando a gente tem esse som do TH, surdo, unvoiced, a gente só coloca a língua entre os dentes e assopra de leve. Pode colocar a mão na garganta para ver se vai vibrar. Assopra de leve. Não vibra. Agora, a gente também pode ter, aí em vermelho, o TH sonoro, o voiced. O TH voiced, ele vai criar uma vibração nas cordas vocais. Por isso que é representado por essas ondinhas. Significa as cordas vocais vibrando. O TH sonoro, o TH sonoro faz assim, do mesmo modo, do mesmo jeito, a boquinha fica igual ao outro. Só que a garganta vibra. Viu só a diferença? O primeiro é um vocais vibra. O primeiro é unvoiced. O segundo é voiced. Agora, atenção ao som do TH nas palavrinhas. Quando a gente fala bath, bath, olha só, o TH aparece no final da palavra. A gente não faz vibrar a garganta no finalzinho da palavra. Bath. Atenção, gente. Bath significa banho. Mas não é banho de chuveiro, é banho de banheira. Quando a gente fala banho de chuveiro, é shower, ok? So, vamos retornar aqui. Quando a gente fala bath, o TH no final da palavra não faz a gente vibrar a garganta. Bath. Agora, outra palavra com TH no início. Pen. Pen significa magro. Olha só esse ratinho comer muito magrinho. Pen. Logo no início, ó. Pen. Não faz vibrar a garganta. Quer dizer que o TH é surdo. Ele é unvoiced. Agora, essas são as palavrinhas com TH voiced. Com TH sonoro. Quando a gente fala this, olha só. This. This significa isto. Quando a gente quer falar de algo que está perto, como meu celular. Este. Isto. This. Tem o TH logo no início. Olha como vibra a garganta. Coloca a mão na garganta para poder sentir a vibração. This. This. Viu? Quando a gente fala that, aquele ou aquilo. Por exemplo, aquela planta. That plant. Olha só. That também faz vibrar a garganta. Então, esse TH, ele é sonoro. That. Viram só como é fácil? Vamos ler essa historinha e eu quero ver se vocês vão reconhecer os sons do TH, ok? Primeiro eu vou ler só para vocês escutarem. Olhe com calma. There are three crocodiles. Têm três crocodiles. Têm três crocodiles. Taken a bath. Tomando um banho de banheira. They have thin mouths. Eles têm poucas magrinhas. But big teeth. Mas dentes grandes. Look out. Look out. Cuidado, cuidado. Olha só, gente. Vocês conseguiram perceber diferenças quando aparece o TH, o TH. Pay attention. A primeira palavrinha. There. There. Esse TH é sonoro. Faz vibrar. There are three. Quando a gente fala o número três, three não vibra. There are three crocodiles taking a bath. Bath. Não vibra. They, they have thin, thin, thin mouths. Ué, teacher. A mouth apareceu aí com duas cores. O verde do TH sonoro e o vermelho do TH surdo. Por quê? Eu vou explicar. Quando a gente fala mouth, boca, mouth, significa boca. A gente pode falar mouth com TH surdo ou mouth com TH sonoro. Nos Estados Unidos, se costuma falar com TH sonoro, mouth. Agora, lá na Inglaterra, é costume falar mouth com TH surdo. Por isso, vocês podem falar do jeito que ficar mais confortável para vocês, ok? Os dois estão certos, mas big teeth, só tem um jeitinho de falar, ó, teeth, é surdo. Very good. Muito bem. Para quem conseguiu perceber a diferença. Quem ainda não conseguiu, não tem problema. É com a prática que a gente chega lá. Thank you. Aproveitando que a gente está falando sobre o TH. Thank you. Thank you. Bye, bye. 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 Obrigado.